Olá pessoal, estamos começando mais um bate-papo aqui do CMEB Sul, dessa vez para falar sobre revitalização de igrejas com o pastor Emerson Alves da Igreja de Vila Velha do Espírito Santo. Nosso papo hoje está mais relacionado a como revitalizar uma igreja quando já se tem várias tradições em curso na igreja que você está tentando implementar uma nova visão. Então sempre tem aquele conflito entre você tentar implementar uma nova visão, novos processos na igreja versus as antigas tradições, os antigos processos, o antigo modo de se fazer igreja. Então às vezes isso gera alguns desafios, como é que você implementa uma nova visão sem se indispor com os antigos líderes, sem fazer uma mudança talvez brusca demais em relação ao antigo modo de ser da igreja. Ou até você pensar assim, quando que é melhor você não fazer uma mudança gradual e tentar fazer alguma coisa mais direta, uma coisa mais, uma transição mais bruta para depois o pessoal se acostumar e aí você já fez a mudança. Então como é que você implementa mudanças, que cadência você usa? Esse é um desafio de muitos líderes, muitos pastores que assumem uma igreja que já existe há algum tempo, que já tem algumas tradições já postas e você tem aí o desafio de criar uma nova visão, implementar uma nova visão, vender essa visão para os líderes que já estão lá, para os membros daquela igreja que já estão participando há algum tempo. Então a gente vai discutir aí com um pastor que está fazendo isso, que está enfrentando esses desafios, que está lidando e vencendo eles e aí eu espero que surjam várias dicas de como você aí também pode ser um pastor revitalizador que está enfrentando esse processo consegue enfrentar ele melhor. Tem algumas dicas para saber como implementar mudanças e implementar uma nova visão uma igreja que já existe há algum tempo. Então eu estou convidando aqui o pastor Emerson para participar da live com a gente. E aí Emerson, bom dia. E aí Romeneig, bom dia. Tudo certo, cara. Tudo certo. Você me ouve, me vê bem? Te ouço e te vejo bem. E aí o pessoal, se quiser, dá um ok aí também para imagem e som. Então a gente se conheceu pessoalmente aí um tempo atrás, quando eu visitei aí a igreja de Vila Velha. Lugar muito bonito. Dá literalmente para caminhar da igreja até a praia, embora seja uma caminhada meio longa, mas quem quiser dá para encarar. Então, cara, muito bacana a gente ter aqui para conversar com a gente. E, cara, você pode dar. Privilégio meu estar aqui com vocês. Eu sou um admirador do trabalho do CEMIB. Sigo o trabalho de vocês. Tem gente da minha igreja estudando no CEMIB. E é um privilégio poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha experiência. E Vila Velha é realmente um lugar muito lindo. É isso que eu posso dizer em primeira mão. Mas, cara, tu pode descrever um pouquinho, rapidamente, introduzir como é que é a igreja aí, quanto tempo ela já existe, qual o tamanho, quantos membros tem, mais ou menos, para a gente se situar? Então, a Igreja Betânia de Vila Velha, a gente vai completar 35 anos em março agora. No dia 13 de março, a gente vai fazer uma comemoração aqui. Então, é uma igreja que ela foi plantada por um pastor que veio de Minas Gerais. Ele veio a trabalho. E ele veio com essa vontade no coração dele de plantar uma igreja betânia, no solo capixaba. E Deus colocou isso no coração dele. Ele veio, fez esse excelente trabalho. A igreja está aqui nesses 35 anos. Ela teve um momento que a gente costuma chamar de aumento de ouro. Ela cresceu. Ela teve um crescimento saudável. Teve um tempo onde esse crescimento estabilizou. e, nos últimos anos, a gente começou a ter uma queda no número de membros e outros fatores que todo mundo que conhece, que estuda a revitalização de igrejas, sabe identificar. Então, a igreja que passou por esse processo. É bem como é típico de toda igreja em revitalização, que precisa de revitalização. Hoje, a gente tem em torno de 145 membros. A igreja que já teve 270. Então, a gente, esse número já mostra um pouco de como a gente precisa dessa revitalização. E eu estou aqui para esse desafio desde abril de 2020. Cheguei aqui em abril de 2020 com o desafio de presidir a igreja nesse trabalho de revitalização. Bacana, bacana. Então, você está descrevendo aí os sinais de uma igreja que teve o seu momento de crescimento, o seu auge, entrou num platô e iniciou um processo de queda, de passar do seu bom momento, de não crescer mais. E aí, quais são os principais desafios que você teve que enfrentar assim que você assumiu a igreja? Você já assumiu com a missão de revitalizar, você tinha uma noção clara do estado da missão que você tinha. Mas quais foram os primeiros desafios que você teve que enfrentar nesse início de processo de revitalização? O maior desafio mesmo foi a pandemia. Porque eu cheguei bem no momento que a pandemia estava começando. Então, isso prejudicou bem o trabalho. Prejudicou porque você chega com uma ideia. Então, eu sabia que eu viria desde dezembro de 2019 para chegar em abril. E você faz um plano, só que a pandemia veio atropelando os planos de todo mundo aí no início de 2020. Então, quando eu cheguei, eu não tinha como ter o acesso que eu queria ter às pessoas da igreja. Conviver com as pessoas, ir na casa delas, recebê-las na minha casa e sair para tomar um café. Então, isso não tinha no meu primeiro ano. Então, eu tive essa dificuldade. E depois, quando eu comecei a ter acesso à igreja, a ter realmente esse contato mais de perto com as pessoas, é que eu fui identificar, primeiro, quais seriam os meus maiores desafios na revitalização. A Igreja Betânia de Vila Velha, cara, a igreja que eu estou aqui, é uma igreja com uma história muito bela. Então, assim, desde a plantação da igreja, você tem, assim, uma história muito bonita para se contar. É até um slug que a gente vai usar para o nosso aniversário agora, né? São 35 anos de história para se apaixonar. Então, conhecer essa história foi fundamental para mim. Conhecer a história da igreja, porque conhecendo a história da igreja, você vê o que tem de belo e você aprende a identificar também os desafios que você tem hoje e por que você tem esses desafios. Então, assim, Romênia, dos grandes desafios que eu identifiquei, e eu acho que é comum na maior parte das igrejas que precisam de ser revitalizadas, é uma distância das pessoas da igreja com a cultura local. Isso é bem evidente. Essa distância, ela é estranha, porque, assim, você percebe as pessoas da igreja distantes. Aliás, você percebe a igreja distante da cultura, mas as pessoas da igreja não estão distantes da cultura. Ou seja, dentro da igreja, elas estão distantes, porque eu costumo falar que a gente está numa bolha. Mas lá fora, elas têm a sua vida normal, digamos assim, no trabalho, na universidade, com os amigos. E aí, você percebe essa diferença no comportamento dentro da igreja, nos eventos da igreja, na programação da igreja e fora. E aí, parece que as pessoas não conseguem trazer as pessoas do relacionamento delas extra-igreja para o relacionamento dentro da igreja. Então, eu percebo isso, essa distância da cultura. Eu incluiria também na lista dos grandes desafios, conflitos. Toda igreja tem conflitos pessoais, entre grupos. Toda igreja tem, e em igrejas que precisam de revitalização, isso costuma estar mal resolvido ou não resolvido lá atrás. E aí, você precisa lidar com isso também. Essa questão da distância é bem curiosa. Eu já vi em várias igrejas também, o pessoal fora da igreja tem uma linguagem normal, das pessoas normais. E aí, dentro da igreja, parece que ele muda toda a linguagem, começa a usar evangeliquês, começa a usar palavras que ele nem usa fora. E aí, fica essa diferença. A pessoa ficaria estranho para ela convidar um amigo dela de fora, se ele entrar no ambiente da igreja e a própria pessoa que convidou mudar o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de falar. E como é que você tem enfrentado esse desafio para fazer, operar essa mudança no jeito de pensar dos membros, para ser a mesma pessoa dentro e a mesma pessoa fora? A gente está num estado aqui que é bem grande o número de evangélicos, né? Então, em percentual, se eu não me engano, é o segundo estado do Brasil com o maior percentual de evangélicos na população. Então, Espírito Santo, se eu não me engano, Primeira Rondônia, mas é quase um empate. Então, você percebe essa tendência mesmo, a evangeliqueza, essa cultura evangélica dentro da igreja. E você falando, por exemplo, da linguagem, é comum, por exemplo, eu ver um homem tratando o outro dentro da igreja e eu falando, meu amado, né? E a gente sabe que isso é uma linguagem carinhosa utilizada entre evangélicos. Mas lá no trabalho, eu sei que esse cara não vai chegar num outro amigo dele de trabalho e falar, meu amado. Então, isso é bem prático, né? Então, a primeira coisa que eu uso é o meu exemplo. Então, eu tento evitar isso, as pessoas, para as pessoas me verem, né? Como eu me comunico, como eu converso com as pessoas e treinando, né? Instruindo mesmo os líderes, né? Quando você tem a estrutura pronta para replicar as ideias, a visão, você começa nesse grupo base ou nesse time mais próximo de você a conversar, a explicar essa questão da linguagem, essa distância da cultura, a mostrar na prática, tá vendo? E essa situação aqui, então, isso aqui não foi legal. Porque as pessoas lá fora não falam assim, tá vendo? Tá vendo isso aqui que a gente faz aqui na igreja? Isso aqui não funciona porque as pessoas não compreendem isso. Então, é trabalhoso, mas você tem que ir realmente em quem está mais próximo primeiro e ser o primeiro exemplo, né? Porque tem essa tendência. Como a gente está inserido no contexto, a tendência nossa é começar a fazer também. A falar como as pessoas estão falando, a se comportar como a gente está se comportando e aí você perde o foco. Pois é, esse é um caso curioso, né? Porque você está tentando, vamos pegar de novo esse recorte do jeito de falar. Você está tentando implantar uma nova visão de como as pessoas se comunicam entre elas dentro da igreja para não ter uma brecha tão grande com as pessoas de fora. Então, isso é uma nova visão que você quer implantar e já tem um jeito de ser da igreja que é um hábito, né? Um hábito que as pessoas já têm de anos de se comunicar daquela forma. Como é que você começa a implantar essa nova visão? Tu falou que tu mesmo tem que se cuidar para não começar a operar dentro do hábito que já existe na igreja. Então, tu tem que ser forte contigo mesmo. Mas como é que tu vê essa visão começando a ser implementada na igreja? Tu trabalha mais firme com, por exemplo, um núcleo de pessoas mais próximas? E aí, desse núcleo, tu, por exemplo, vai espalhando a mudança para o resto da igreja? Ou tu tenta fazer uma coisa mais orgânica das pessoas simplesmente te vendo como modelo e vão mudando? Quais são as estratégias que tu implementa para conseguir implantar a nova visão? Que conjunto de estratégias, talvez? Então, aqui no meu caso específico, eu uso tanto o núcleo, as pessoas mais próximas a mim, mas eu também uso o espaço de ensino da igreja, o tempo de ensino da igreja. Então, no meu primeiro ano aqui, no segundo semestre, eu separei um tempo, a gente tem escola bíblica dominical aqui, no domingo pela manhã, eu separei um curso, a gente já tinha um currículo pronto, mas eu mudei esse currículo, falei, não, agora eu assumi a igreja, a gente vai conversar sobre alguns assuntos, o tema básico era a igreja missional, a missionalidade da igreja. Então, de púlpito mesmo, com toda a igreja e num formato de aula mais interativo, colocando o pessoal para pensar, conversando e falando, expondo situações que a gente entende que dá para a gente expor, dá para a gente conversar enquanto igreja. E aí o pessoal foi participando e eu acredito que isso também dá um resultado positivo, quando você tem condição de fazer, né? Nem em todo lugar dá para fazer assim. Então, o que me parece que também está sendo explícito, né? Quanto à nova visão, quanto o que você espera das pessoas, que mudança você espera nelas e fala disso no público, nos momentos de ensino. Então, existe confronto quando você apresenta essa nova visão? Como é que você quer que as coisas sejam? Existe confronto, existe pessoas que resistem, que acham assim, não, Emerson, acho que o jeito de ser antigo é que está certo e esse que você está apresentando aqui, não sei se é o caminho. Você está enfrentando esse tipo de situação, tem sido comum, como é que você lida com isso? Então, aqui onde eu estou hoje, não diretamente, ainda não tive nenhuma situação direta, né? Mas o povo capixão é bem reservado também. Então, eles são mais difíceis de chegar para você e falar, não, isso aqui não está legal, né? Então, eu conto com isso também. Então, eu não estou afirmando que não há essa dificuldade, né? Em aceitar, em se engajar, mas ainda não chegou até mim, ainda não consegui perceber em algum grupo ou em alguém específico. Pelo contrário, eu percebo pessoal bem receptivo às mudanças, né? Mas eu também caminho, apesar de ser explícito, numa velocidade que não é a velocidade que eu gostaria de caminhar. Eu faço parte da geração aí, da geração Y, né? Então, o pessoal da nossa geração, às vezes, peca um pouco por excesso de confiança, às vezes, querem as coisas rápido demais. Eu fico me controlando porque não dá para a gente ir no ritmo que eu gostaria de ir. Então, a gente vai lentamente, mas ao mesmo tempo explicitamente. Então, se a gente vai mudar isso aqui agora, se eu resolvi que isso aqui está na hora da gente conversar sobre isso, a gente analisar junto aqui, colocar o pessoal para pensar e promover a mudança, a gente vai fazer isso explicitamente. E o público está algumas vezes falando, né? No momento de aula, nos grupos, né? Reuniões específicas com grupos específicos, com líderes específicos, né? Então, ainda não tive uma resistência direta, né? Mas eu sei que, no meu plano, à frente, algumas coisas, algumas pessoas não vão... Poxa, isso aí, não, pastor, não vou mexer nisso, não. Isso aí já tem muito tempo, né? Que a gente é assim, a gente faz assim. Então, a gente sabe que, mais à frente, talvez eu sofra uma oposição um pouco maior do que o que eu tenho hoje. Então, tu tem, por exemplo, uma lista de coisas que você sabe que deveria mudar. Não só a questão da palavra, daqui a pouco tem outras questões que tu queira comentar que tu acha que tem que mudar. E aí, tu optou pela questão da mudança gradual. Isso é uma opção consciente, assim, de não chocar as pessoas, de não, talvez, perder apoio por uma mudança muito chocante, muito rápido. Qual foi o teu processo para planejar essa mudança, a cadência das mudanças que você quer implementar? É consciente e eu não diria que é porque não é só estrategicamente para conseguir fazer a mudança. É também para eu compreender. Quando alguém chegar para mim e falar, pastor, não gostaríamos que mudasse isso aqui. Mas por que essa pessoa está falando isso? Então, quando eu falo de conhecer a história da igreja, conhecer todo o histórico da igreja, se possível, desde a plantação dela, porque tem coisas que estão lá na plantação, tem tradições que vêm lá de quando a igreja foi plantada. Então, uma igreja com 35 anos, tem coisas que estão lá atrás e funcionavam muito bem lá atrás. Eram coisas boas, realmente. Então, eu preciso de tempo também para compreender o porquê a igreja age assim, o porquê a gente tem esse modelo aqui na igreja, para depois eu tentar mostrar para a pessoa que o mundo mudou, a situação mudou e a gente precisa rever isso aqui. Então, é em respeito também às pessoas, porque a maioria das pessoas que se apega a alguma tradição na igreja, a maioria, pelo menos na minha experiência, a maioria não são pessoas que querem o mal da igreja ou que querem travar a igreja, são pessoas bem intencionadas, mas apegadas a alguma coisa que funcionou muito bem lá atrás. Uma outra coisa que eu costumo falar, e eu falo isso abertamente com o nosso pessoal aqui, eu chamo de nostalgia paralisante. Então, o pessoal fica naquela ideia, poxa, na época tal da igreja, isso aqui era muito legal, funcionava tão bem, a gente ia, a gente fazia, a gente acontecia, foi o momento que eu mais cresci na minha vida espiritual, foi tão bom, e a pessoa não sabe responder o porquê isso parou. Onde foi que isso mudou? Onde foi que deixou de ser bom, como era antes? Então, a gente tem esse trabalho de ir, de acompanhar, de tentar entender aquela história ali, aquela situação ali, e ajudar a pessoa a responder essas questões. Por que parou? Por que diminuiu? O que mudou de lá pra cá? Então, por exemplo, a gente evangelizava muito na época tal, e as pessoas vinham pra igreja, as pessoas se convertiam, mudavam de vida, tinham a vida delas transformadas. E por que mudou? Por que isso parou? Acho que é porque a gente parou de fazer isso. Mas aí, quando tentam fazer isso, de novo, aí vocês já tentaram recomeçar? Tentamos, mas não funciona mais. As pessoas não ouvem, as pessoas não vêm, as pessoas não se convertem. Então, essa questão da diferença, dessa nostalgia paralisante, a pessoa fica apegada lá atrás, num momento muito bom, mas paralisada, não consegue dar um próximo passo pra reverter o problema. Eu gostei desse termo, nostalgia paralisante. Acho que o teu microfone tá raspando um pouquinho na roupa, não sei se tem como afastar. Tem algum vecheadinho. É só deixar um pouquinho. Vou tentar manter isso. Obrigado. Tá bom, obrigado. Gostei desse termo, nostalgia paralisante. Então, a tua ideia é tentar não chegar já impondo um modelo de igreja que tu já tem abstrato, assim, na tua cabeça, mas fazer um diagnóstico junto com eles de o que que eles, da onde que veio as tradições que já estão lá, por que que um dia deu certo, eles acham que continua dando, e caminhar junto com eles gradualmente pra fazer eles entenderem o por que que não dá certo mais e pra onde é que a gente vai. Então, parece um modo sábio de implementar mudanças. E aí, tu é um pastor jovem, né? Você tem o que? Trinta e... Exatamente trinta e cinco anos. Tem a mesma quantidade da igreja. Pois é. Então, isso deve ser mais jovem do que várias pessoas que você tem que liderar, pastorear. Então, isso apresenta desafios particulares também, em relação à idade, porque toda revitalização tem os seus desafios. Mas agora, um cara mais jovem chegar pra querer implantar uma nova visão não gera aquela reação. Quem é esse cara aí que tá chegando aí querendo mudar tudo? Um gurizão aí que nem sabe das coisas da vida ainda. Eu já tô aqui há muito mais tempo. Tava fazendo aqui evangelismo quando o gurizão tava de fralda. Como é que funciona? Isso gera desafios particulares e como é que tu enfrenta? Como é que tu resolve eles? Bom, gera desafios particulares. É inevitável as pessoas não fazerem a ligação dessa ideia da idade com o desafio. Poxa, o desafio é grande pra um cara tão jovem. Eu já não me considero mais tão jovem. Trinta e cinco anos eu já não acho que é uma pessoa tão jovem mais. Mas eu me lembro de uma situação, eu fui visitar uma pessoa, e ela é mais velha que eu, e aí eu cheguei, e era o meu primeiro contato pessoal, assim, diretamente com essa pessoa, a gente já tinha se falado por telefone, né, por chamada de vídeo. E ele olhou pra mim e falou assim, pastor, você é um rapaz mesmo, você é novo, né, cara, você acha, poxa, você parece mais jovem agora pessoalmente. E aí eu percebo essa dificuldade das pessoas em separar o desafio da idade, e aí na verdade isso é um preconceito, né? E acontece em todo lugar, no mercado de trabalho acontece. Então, o que eu mais... A forma como eu tenho de tratar isso melhor, menino, é tentando mostrar a essas pessoas que eu estou fazendo um trabalho bom. Então, elas precisam ver no meu trabalho o resultado positivo, e aí elas vão, talvez, dissociar essa questão da idade do desafio. vão pensar, poxa, o cara é novo, mas ele está tratando o conto do recado. Acho que a principal forma de fazer é assim, tem alguns outros truques também que eu posso revelar aqui, de imagem, né, da forma de se vestir, a barba, então, a idade vai chegando, quem tem tendência à calvície, a calvície acaba colaborando nesse momento, que deixa ele com uma aparência mais velha. E as pessoas respeitam isso, as pessoas olham para isso e pensam, poxa, já não é tão novo mais. Isso também funciona. Mas eu acho que o principal é isso. Se você consegue, num tempo não tão longo, mostrar para essas pessoas que você está fazendo um trabalho sério, um trabalho funcional, eu acho que as pessoas mudam isso. As pessoas começam, tá, é o nosso pastor, é um jovem pastor, mas o que ele está fazendo funciona, é legal, está fazendo bem para a igreja, estou com ele. Só uma coisa legal que tem o efeito também inverso a isso. Uma ocasião, um casal da igreja, ele tinha uma filhinha, uma filhinha de 5 ou 6 anos aproximadamente, e aí ele estava conversando com uma amiga dele do trabalho e convidando ela para vir na nossa igreja. E aí a filha dele, essas crianças bem descoladas, conversadas, virou e falou assim, você vai amar a nossa igreja. Nosso pastor é um pastor jovem. Você vai gostar da forma como ele prega. Vamos lá, você tem que ir lá para ver. Ou seja, ela usou a minha pouca idade para fazer uma propaganda da igreja. O que a gente sabe que também é comum, em igrejas que precisam ser revitalizadas, as pessoas associarem a idade do pastor à questão da igreja não estar funcionando, da igreja que está precisando de uma revitalização. Não é uma regra, mas as pessoas associam assim, dessa forma. Então até tem um lado bom para, em alguns casos, os caras serem mais jovens. E aí se você é um pastor jovem, duas dicas aí. Você faz um bom trabalho para ganhar confiança e deixa a barba crescer. E aí pelo menos o visual ajuda a dar essa experiência. Tem um outro ponto interessante nisso, que é o público que você tem na igreja. Na igreja que eu estou pastoreando hoje, aqui em Vila Velha, aqui a gente tem a maior parte da igreja nessa média de idade, nessa mesma faixa etária que eu estou, no mesmo momento de vida que eu estou. Então isso é bom. Isso é um ponto positivo também para a nossa situação aqui especificamente. Ah, entendi. Já te criou alguns pontos em comum. Mas a questão da revitalização também envolve muito você implantar novos processos, ou mudar a forma como os processos anteriores acontecem. Tem um jeito de fazer louvor, um jeito de escolher a playlist que vai ser tocada e aí você quer mudar para, sei lá, louvores mais contextualizados, com palavras que as pessoas entendem. Ou tem um jeito de fazer a liturgia de culto, receber pessoas. E você muda para ser mais contextualizado. Você tem algum exemplo de processo específico que você tenha que mudar, que você já implementou aí para nos contar como que você fez, quais os passos que você seguiu. Você faz uma reunião primeiro, questão de bem de passos, né? Você faz uma reunião primeiro, explica para todo mundo e vai mudando de pouquinho em pouquinho. Ou você muda de uma vez o processo e depois vai explicando para a galera se acostumar. Tem algum processo, algum exemplo para explicar depois os passos que você deu? Então, tem um processo que ele ainda está executando. Ainda não tive o resultado que eu quero ainda, né? Ainda não cheguei onde eu quero chegar. Mas o exemplo da música é um bom exemplo. A gente tem um time de músicos aqui fantásticos. Um pessoal que eu agradeço a Deus todos os dias pela vida deles, pelo empenho deles em nos servir com boa música. Todo domingo a gente sabe que dá trabalho, a gente sabe que é um ministério que toma tempo das pessoas, dedicação. Eu sempre falo isso com a igreja. Gente, a gente precisa agradecer a Deus porque a gente tem um time que se empenha em nos servir com boa música para a gente adorar a Deus, para a gente poder cultuar a Deus. E esse time, por exemplo, é um time de jovens, né? Na média de idade que eu tenho. Alguns poucos, só pouca coisa mais velho. E a gente tem esse desafio de mudar o nosso estilo de fazer o tempo de música. Algumas escolhas também de músicas, né? A gente precisa mudar. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, identifiquei quem são as pessoas em potencial para a gente começar essa mudança dentro do ministério hoje. E talvez uma questão lógica até, eu acabei chegando que as pessoas que são os dirigentes, as pessoas que estão à frente da banda ali aos domingos, essas pessoas eram pessoas influentes no grupo e são eles que conduzem o tempo de música. Então, separei um grupo com eles, fizemos uma primeira reunião, apresentei algumas ideias, organizamos algumas outras coisas, por exemplo, classificamos os estilos de música, aí não estou falando nem de letra ainda, estou falando de estilo, de ritmo, músicas mais intimadas, músicas mais melancólicas. Nós classificamos esse estilo de música e definimos um padrão. Todo tempo de música nossa tem que ter, a gente chama de M1, M2 e M3. São três tipos de música. A gente precisa ter tantas músicas M1, tantas M2 e tantas M3. Começamos a trabalhar um pouco a linguagem que eles usam. E, além disso, eu tenho o hábito, a gente começou isso no final de... Segundo semestre do ano passado, a gente começou a fazer. Eu faço antes para eles um resumo da mensagem, com ideias, palavras-chave, da mensagem que eu vou pregar no domingo, dou dicas, sugestão de músicas para cantar no domingo. Então, eles recebem esse material antes para preparar e as dicas também. Orientação sobre o culto, sobre o tema que a gente vai abordar. E arriscando também, a gente arriscou novidades, coisas que a gente não tinha o hábito de fazer, por exemplo, cantar músicas, porque tem músicas que a gente canta para que a igreja cante com a gente. Mas eu gosto muito de usar a música para outros momentos que são úteis também para a gente. Por exemplo, eu terminei de pregar, eu quero que uma pessoa do louvor vá lá e faça uma apresentação de uma música que eu sei que a igreja não vai cantar junto, mas a música é bonita, a música se encaixa na mensagem. A gente começou a fazer isso também, deu muito certo. Mas tudo dentro desse processo. Selecionei as primeiras pessoas, reuni com elas, apresentei ao primeiro momento as mudanças que eu gostaria, expliquei, conversamos, discutimos, às vezes divergimos de opinião em algum momento, estabelecemos. Agora é isso aqui. E agora a gente tem que dar um próximo passo, que é para melhorar ainda mais. Então, a gente está no processo. E aí você acabou de comentar que houve discussão, às vezes houve divergência de ideias. Como é que você aborda momentos em que isso acontece? Por exemplo, no contexto louvor, você está falando agora, você expôs uma nova visão e teve gente que não sei se é por aí. Como é que você faz? Você tenta, que estratégias você usa, que passos você usa para conseguir fazer todo mundo andar no mesmo passo e resolver esses conflitos quando você tenta implantar uma nova visão? Primeiramente, conversando, sendo paciente. Porque se você não for uma pessoa paciente, você não dá conta de esperar a pessoa entender o que você quer passar para ela. E tem gente que vai demorar mais para entender mesmo. Então, fazer a pessoa pensar, e eu acho que isso é um ponto forte meu. Eu consigo conversar com a pessoa e converso de novo, explico e tento usar uma outra forma para a pessoa entender. O pessoal do conselho aqui até brinca comigo. Não, eu vou votar favorável ao pastor já, porque senão ele vai vir com muitos argumentos e vai querer me explicar. Então, sou favorável, pastor. Mas eu acho que essa conversa, fazendo a pessoa pensar, eu acho que ela é fundamental. Nem sempre vai funcionar. Comigo tem funcionado bem. Mas eu entendo que chega uma hora, dependendo da situação, chega uma hora que você precisa decidir pela pessoa. Você precisa definir. Não, vai ser assim. Porque senão a coisa não acontece. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido um bom resultado na conversa, fazendo a pessoa pensar. Às vezes a pessoa até continua discordando, mas fala, vamos tentar, pastor. Vamos tentar do seu jeito. Então, isso é legal. Bacana, bacana. O que eu percebo em vários momentos aqui da nossa conversa é que tu sempre faz um esforço de tentar entender a perspectiva da outra pessoa, caminhar junto com ela e fazer ela mesma chegar na conclusão daquilo que tu quer implementar de mudança. Você não chega impondo, dizendo que agora vai ser assim e quem quiser está do meu lado, quem não quiser vai embora e azar. Você caminha lado a lado com as pessoas. Parece ser essa a tua filosofia de implantar mudanças. Eu compreendi, correto? Correto. E comunicação é uma coisa muito importante, Romeni. Uma vez eu usei com um grupo de líderes aqui uma expressão. E aí a expressão que eu usei, eu acho que ela foi um pouco avançada demais para a conversa. Eu usei uma expressão que é comum no meio de quem estuda a revitalização de igreja, que era uma igreja atracional. E aí eu falei, a gente precisa ser uma igreja atracional, que aquilo que a gente faz atrai as pessoas. E aí uma pessoa teve resistência contra essa expressão. Não, porque quem traz as pessoas é Espírito Santo. E aí eu tive todo um trabalho, a reunião terminou, não consegui responder as pessoas nesse dia. E a reunião, a próxima reunião foi um mês depois. Mas eu precisava responder diante das outras pessoas, para que não ficasse dúvida também para as outras pessoas. Então eu recomecei a outra reunião respondendo a pergunta daquela pessoa. E eu expliquei, mostrando para ela um exemplo bem simples. É uma pessoa também que é do Ministério de Música, que gosta de música. Perguntei, você gosta do fato de termos bateria hoje no nosso tempo de música? Claro. Se você viesse na nossa igreja e tivesse somente o órgão ali na frente, sem a bateria, sem a banda, como é hoje, você ficaria na nossa igreja? Não, não ficaria. Então isso, essa é uma igreja tradicional. A gente atraiu você por causa do nosso estilo de música. Você ficou porque você, uma das coisas que te fez gostar da igreja foi a música. E Deus usa esse tipo de coisa. Então é conversando, fazendo a pessoa entender, com exemplos, né? A gente tem que ser, às vezes, bem criativo aí para buscar mesmo os exemplos práticos para a pessoa entender. E conversando a gente se entende. Uma lição do que eu tiro disso que tu está descrevendo, desse processo, e isso explica essa... Por que que tu escolheu essa cadência de ir entendendo as pessoas, não chegar fazendo grandes mudanças direto, é a questão de tu tentar primeiro criar um vocabulário em comum com as pessoas, você tentar fazer que todos compartilhem os mesmos conceitos, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de ver a igreja, porque você chega de um, sei lá, de um curso de revitalização cheio de ideias, cheio de novos conceitos, o que tem que ser feito. Mas as pessoas que estão lá, elas não estão pensando nessas categorias necessariamente. Elas têm uma visão teológica e de sistema de como a igreja tem que funcionar que ela herdou do passado e nunca refletiu muito sobre. Então parece que a tua... Um dos teus desafios no momento é fazer todo mundo andar no mesmo passo conceitualmente também, de fazer eles pensarem a igreja de uma nova forma, deles aprenderem um vocabulário novo de palavras para descrever a mudança que tu quer. Então, isso é uma lição que eu tirei bem bacana nessa nossa conversa até aqui, essa importância de tu criar conceitos em comum, para as pessoas conversarem sobre as mesmas coisas, entenderem a igreja da mesma forma. E isso parece ser um desafio no começo também, de ensinar os membros como enxergar a igreja, como pensar a igreja. Bacana, cara. É bem desafiador. É, e aí assim, eu queria te fazer uma pergunta agora mais pessoal, mais direta, porque vários pastores aqui estão assistindo ou vão assistir isso aqui no YouTube, no Spotify, e esse aqui é o quadro mentores. Então, tu é o nosso mentor hoje. A gente pega lições de ti para depois as pessoas aplicarem. Qual foi a questão mais difícil que você já enfrentou nesse teu tempo de pastoreio, anos pastoreando, e como é que você resolveu ela? Tem alguma questão que você destaca que tu poderia compartilhar como lição para nós? Então, algumas coisas do Ministério Pastoral, as pessoas costumam colocar como difíceis demais, e não sei se eu sou otimista, eu só entendo assim, não é que é difícil, é coisa comum do Ministério, cara. Você é pastoral, tem seus desafios, e algumas coisas as pessoas começam, poxa, é tão difícil. Não, é coisa do pastor, são desafios comuns, do pastoreio. Mas uma situação, assim, que foi bem marcante para mim, e um divisor de águas também, no início do meu Ministério Pastoral mesmo, meu primeiro ano, para falar a verdade, eu tive que tratar com a situação de um erro, de um líder da igreja, mais velho que eu, só que ele era meu líder e mentor durante a minha juventude, uma pessoa assim, meu amigo também, só que ele estava cometendo um erro. e agora eu, na função de pastor, olhando a situação, eu precisava intervir, mas é o cara que te ensinou isso que você está tentando, que você vai precisar falar com ele, ele te ensinou isso. Então, foi bem difícil para mim, e eu fiquei pensando na melhor forma de fazer. Na época, ele gostava de cozinhar, até ele falava comigo muito de fazer um salmão, com alcaparra, não sei o que, ele falou, vamos fazer lá em casa um dia? Vamos. Eu me dei para ir lá para casa, nesse dia, eu e minha esposa, e aí ele preparou o prato, e a gente bateu o papo, e comemos, e eu entrei no assunto com ele, de uma forma bem, sabe, tentando escolher bem as palavras, tentando ser bem respeitoso, porque essa figura do líder, não muda, parece. Uma pessoa que foi seu líder, uma vez, e foi referência para você, mesmo que em algum momento você esteja em uma posição de liderança acima dela, a relação fica diferente, e aí eu tive que falar, e tive um bom resultado, mas eu tive que pensar bem como eu iria, o momento certo para falar, o jeito certo de falar, eu preferi levar para minha casa, comer junto, acho que comer é sempre bom, ajuda, abre caminho para uma boa conversa, uma conversa difícil, então eu acho que esse foi um desafio grande para mim como pastor, enquanto pastor, foi um dos grandes desafios para mim, ter que tratar a situação de erro, de líder, pessoas que estão no mesmo nível de liderança que você, e que é seu líder também, que te mentoreou durante muito tempo, então isso foi um grande desafio para mim. A vida do pastor deve envolver diversas conversas difíceis, e aí tem uma dica interessante é você criar o contexto mais propício para ter a conversa, pelo menos para amenizar um pouco a dificuldade da conversa, no teu caso, aí você escolheu um salmão bem feito, é uma boa estratégia, vou levar essa para a vida também. Comida sempre funciona bem demais, cara. É uma boa dica. Cara, assim, a gente discutiu vários assuntos de revitalização, eu tirei várias lições daqui, acho que os pastores que estão assistindo ou vão assistir, líderes, enfim, podem tirar várias boas lições daqui também, desse bate-papo, e aí tem umas perguntas agora mais pessoais que eu gostaria de te fazer também, como eu falei, hoje tu é o nosso mentor, então tem coisas que é bacana saber de pessoas assim que são referências para ver como é que elas se organizam na própria vida, vida espiritual, então vou te fazer algumas perguntas aqui mais pessoais, tá? Vamos lá. Quais os livros, cara, que mais te ajudaram a se desenvolver como pastor ou até na revitalização, tu teria, assim, as dicas ou pelo menos revelar para nós o que mais te impactou? Cara, no contexto de revitalização, tem um livro que acho que todo mundo recomenda, que é do Tim Keller, Igreja Centrada, mas tem dois livros que marcaram muito para mim, tanto a questão da revitalização para eu compreender algo básico para qualquer igreja que precisa de ser revitalizada, e também para a questão da liderança, que é o Igreja Simples, né, do Tom Rainer, se não me engano, o autor, e tem um livro do Bill Hybels que o pastor Matheus me apresentou esse livro, esse livro é fantástico, ele me acompanha, e o título do livro é Axiomas, né, é um livro assim, cara, esse livro é fantástico, Ormeri, às vezes, eu costumo falar que alguns livros parecem horóscopos, você está num dia que você está vivendo uma situação e resolvo abrir um livro para folhear, deixa eu ver aqui se o que quiser, deixa eu ler uma máxima dele aqui agora, vou lá, abro, e é o assunto que eu estou vivendo naquele momento, eu costumo brincar, poxa, tem livros que parecem horóscopos, cara, você abriu ali e está o mapa do seu dia, o horóscopo gosta, é, cara, ele escreve de uma forma muito prática para a gente, muito prática, tem muitas lições ali valiosas para a gente praticar mesmo, então torna, por exemplo, aquilo que você aprende com o Tim Kelly na Igreja Centrada, você consegue praticar com princípios que você vê no Bihibers, comentando no Laxiomas, você consegue colocar em prática coisas que você aprende de uma forma fantástica também, com o Tim Kelly, mas torna isso tudo mais prático no dia a dia. Bacana, esses livros, se complementam, isso ajuda o pessoal na leitura também. E além de livros de revitalização, tem algum outro tipo de livro que, sei lá, te ajudou, tem destaque, assim, na tua espiritualidade pessoal, ou até livro que nem gosto, ou é, livro sobre gestão do tempo, algum outro livro que tu gostaria de indicar, que foi bastante influente? Tem um livro devocional e eu gosto muito, é o Tudo Para Ele, esse livro me acompanha na minha caminhada espiritual, Oswald Chambes. Esse livro, cara, ele também funciona, como esse horóscopo que eu disse. Brincadeiras à parte, mas assim, ele toca em áreas bem, ele toca em áreas bem, de uma forma bem tranquila, toca em áreas do nosso dia a dia, que a nossa vida espiritual, que não é separada do nosso dia a dia, ele coloca de uma forma bem legal, assim, e é um livro que eu gosto de ler constantemente, constantemente. Se você me pedir a opinião de um livro secular que eu gosto, foi um presentão que eu recebi de um amigo meu que me ajuda a ver um ponto de vista diferente, sociológico, filosófico também, e alguns talvez vão rasgar as vés quando eu encerro aqui, mas eu tenho usado muito o livro do Olavo de Carvalho, né, você precisa saber para não ser um idiota, esse livro é bem interessante, cara, eu acho que é um bom livro para se ter, ele na verdade é uma coletânea de artigos, né, que ele escreveu, sobre assuntos atuais, então você quer falar sobre, quer ver a opinião dele sobre aborto, você vai achar artigos lá sobre isso, sobre juventude, sobre movimentos sociais, então é um livro secular que eu tenho utilizado bastante. É, o Olavo é uma figura divisiva, né, e ele tem certa coisa da personalidade dele que é folclórica, coisa que ele fala que é bobagem mesmo, mas ele, como crítico social, ele tem umas percepções, assim, bem perspicazes, né, que se você saber separar os exageros dele do que ele tem de bom, ele pode ser muito útil para você compreender algumas coisas. Cara, e aí assim, como é que é a tua rotina? Você deve ter uma rotina bem corrida, deve ter muitos compromissos para cumprir, como é que você, imagina se é casado, não sei se tem filho, tem filho? Sou casado, tenho uma filhinha de um ano e um mês. Pois é, então, mais uma questão que demanda aí, tempo, como é que você, que princípios você usa, para dar um exemplo, assim, de como é que é a tua agenda, mas como é que se organiza o tempo entre família, igreja, compromissos, quando que você tem um momento também de lazer, dá para dar um exemplo, assim, de como é que é a tua agenda diária, como é que é a tua agenda diária, desculpa, como é que tu se organiza? Então, cara, basicamente, de terça a sexta-feira é a minha concentração mais intensa de trabalho, né, na igreja. Então, a parte da manhã, meu horário normal de levantar, eu acordo às cinco da manhã, aqui é bem comum as pessoas acordarem cedo, então, quando eu chego, eu percebi isso, né, que a rotina do pessoal aqui é bem, de dormir um pouco mais cedo, e acordar mais cedo para praticar atividade física, né, cultural a questão da prática de atividade física. Tu já era um cara matutino ou tu teve que adaptar? Não, eu já era, eu já era, só que eu vinha de um ritmo muito noturno, porque minha esposa fez uma, estava terminando a faculdade, ela terminou a faculdade um ano antes, a gente vinha para cá, e aí, por ela estudar à noite, nossa rotina mudou muito, a gente só ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, era normalmente a hora que a gente dormia. Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a perceber, gente da igreja, me chamando no WhatsApp, seis e meia da manhã, poxa, esse pessoal acorda cedo. E aí, eu comecei a ver que realmente, você chega na praia cinco horas da manhã, você já vai achar água de coco para comprar. Eu já comprei água de coco às cinco e meia da manhã, uma pessoa da igreja, quando eu cheguei aqui, me chamou, me chamou para nadar, um amigo meu, vamos nadar na praia? Vamos, vamos. Que horas? Seis horas da manhã. Fechou. Vamos lá. E a água aqui é gelada, para quem conhece o litoral Capixaba. Mas, então, eu levanto nesse horário e aí eu tenho a minha prática de atividade física, e aí eu venho para a igreja depois disso, onde eu faço minha devocional e começo a minha parte de trabalho que exige concentração. É o tempo que eu fico sozinho para preparar mensagem, para pensar no plano de revitalização para a igreja, pensar nos processos da igreja, preparar uma aula, lição de célula. Então, eu faço isso na parte da manhã e na parte da tarde eu deixo um momento para fazer isso, mas é um momento que eu deixo aberto também para reuniões, visitas, aconselhamentos. Então, a parte da tarde e da noite eu faço assim. Normalmente, minha segunda-feira é o dia que eu tiro para ficar em casa. Eu não deixo de trabalhar, faço alguma coisa ou outra pelo WhatsApp, respondo pessoas, anoto ideias que às vezes eu estou... é o dia que minha esposa tira para arrumar a casa e preparar o almoço do restante da semana. Então, eu tenho que ficar com minha filha para isso. Então, na segunda-feira a gente tira para isso e às vezes eu estou ali com minha filha pensando, brincando, aí me vem uma ideia de uma mensagem, uma ideia para alguma coisa de algum ministério da igreja, eu anoto. É o dia que eu tiro especificamente para isso normalmente. A gente tem reuniões na segunda-feira à noite de conselho ou de algum ministério, ou alguma coisa assim. E o dia que eu tiro para folgar mesmo é o sábado. O dia que eu tiro para a gente ficar tranquilo, descansando. E a rotina basicamente é essa. Entendi. E aí, uma questão é, se tu fica... Mesmo, tu falou que tem tempos aqui em que você tira para a família, tem tempo para descansar, mas tu fica sempre disponível esse tempo todo? Ah, daqui a pouco alguém pergunta de um ministério, tem alguma dúvida, algum membro que quer tirar uma dúvida, quer marcar um aconselhamento, está sempre disponível ou tem algum tempo que tu bloqueia, sei lá, está no modo avião do celular e naquela hora, naquele momento, você tira para fazer alguma coisa para ter o seu tempo sozinho, você tem isso ou está sempre disponível? A parte da manhã que eu falei que é o momento que eu tenho de concentração, eu não chego a bloquear, não chego a colocar no modo avião, mas eu simplesmente não respondo, nem olho, às vezes deixo fechado o WhatsApp e fico mais no computador, então o pessoal até reclama que eu demoro para responder, mas eu realmente não dou conta de responder como eu gostaria no WhatsApp, então esse momento é o momento que eu tiro para isso, é o momento meu de concentração, às vezes de oração, às vezes eu vou tirar uma manhã, por exemplo, onde eu estou com aquela vontade de gastar um tempo a mais orando, então eu estou aqui no meu escritório sozinho, eu vou gastar um tempo a mais orando, sozinho com Deus, e é bem legal. Entendi, e aí você está falando em devocional, qual é a tua forma favorita de devocional, o que funciona melhor para ti, até porque esse é um desafio para o pastor, que às vezes o pastor sempre vai ler a Bíblia, pensando em fazer um estudo ou pensando em fazer uma pregação, você tem a Bíblia como um instrumento de trabalho, e às vezes você não tem o tempo para ler a Bíblia simplesmente para si, para se nutrir espiritualmente, para ouvir Deus, para ter um momento de comunhão, então como é que você cria essa janela, o que funciona para ti? O que eu mais gostaria mesmo era de inverter um pouco o horário, eu gosto de começar o meu dia fazendo o meu tempo emocional, eu gosto de chamar de tempo a sós com Deus, acho que é uma linguagem que o pessoal aqui entende melhor, então eu gostaria de poder acordar de manhã, fazer um café, pegar minha Bíblia, ler, depois tirar um tempo para orar, ficar sós com Deus, mas por causa de questão de distância do trabalho, de onde eu moro, do horário, melhor para eu praticar minha atividade física, então eu tive que inverter um pouco, então é, agora tem algumas coisas que eu gosto, que é bem pessoal minha, eu gosto de ler a Bíblia ouvindo, então eu abro o aplicativo da Bíblia, coloco o áudio, eu leio e ouço ao mesmo tempo, e eu faço isso, para mim fica uma forma mais clara de entender, fica mais vivo o texto que eu estou lendo, principalmente algumas versões, a gravação, o narrador, a narração é melhor do que a outra, então é bem legal, eu gosto disso. Tem uma dica aí de aplicativo desses de leitura, ou tu ouve de algum Spotify? Não, eu ouço esse, esse que todo mundo usa na Bíblia, no celular. Agora voltou, tinha dado uma travadinha. Ah, é uma ligação que eu recebi aqui, tá me ouvindo? Ah, isso acontece de vez em quando, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, esse aplicativo... Qual é a cor do aplicativo? É vermelhinho, aquele marrom, aquele verde? É uma capinha marrom, isso. Ah, tá, esse é o mais famoso, tá. Ele tem plano de leitura, tem plano de leitura, tem comentários dos livros, é bem legal o aplicativo. Agora eu entro na versão que eu vou ler e coloco o modo áudio também. eu vou lendo e ouvindo junto. A pessoa tá comentando aí, ó. Técnica boa. E o verismo. E o pessoal corrigiu ali, depois. E o ver, já. E o ver, esse aplicativo é bom. Isso aí. Legal. Então, você ouve, você lê. Essa é uma técnica nova, né? Eu não conheci. Eu gosto. Na verdade, um amigo meu que da igreja falou que fazia isso, eu comecei a fazer e gostei. Envolve todos os sentidos, né? Não só a visão, você tá ouvindo, você tá lendo. É um negócio que eu vou testar um dia também. E me ajuda, me ajuda a fazer essa separação, porque às vezes eu tô lendo ali, minha tendência é essa que você falou. Poxa, isso aqui dá uma mensagem, isso aqui, aí como eu quero já anotar, já quero ir pro blog, eu tô ouvindo ali, eu tô ouvindo pra mim, eu tô ouvindo pra, pra eu aprender, pra eu crescer, pra, eu ser ministrado, né? Como a gente fala por aí. Então é, eu ouço e leio ao mesmo tempo. Bacana, bem bacana. Cara, e a gente tá chegando aqui no final do nosso tempo, já, acho que você deu várias dicas aí que são valiosas, já tirei várias lições aqui quando eu tava com a cabeça pra baixo, que eu tava anotando. E eu tenho pena de quem vai ouvir isso aqui, sei lá, no Spotify, dirigindo, depois que não vai poder pegar um bloquinho pra anotar as coisas de tantas informações aí bacanas. Mas eu tenho uma última pergunta pra te fazer, pra gente encerrar, que a gente sempre faz com os mentores que a gente entrevista aqui nesse quadro, que é que conselho você daria pra você mesmo no início do seu ministério lá atrás? Com tudo aquilo que tu aprendeu, a bagagem que você tem agora, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria lá pro Emerson de não sei quantos anos atrás, início de ministério, seminarista? Sem dúvida alguma, começaria a estudar antes. Eu comecei a estudar teologia com 20 anos de idade, eu perdi muito tempo da minha juventude. Já poderia estar muito à frente hoje se eu tivesse começado a estudar antes. Isso eu faria realmente, começaria bem cedo. Porque eu me interessava desde bem cedo, mas eu não me dedicava. Então, ficava gastando tempo, perdendo tempo, né, com coisas da juventude aí. eu começaria a estudar bem antes. Ler livros bem antes, livros do assunto. Esse conselho é muito bom, é um conselho que eu daria pra mim mesmo também. Hoje eu tento correr atraso, tempo perdido, mas aí já tem outras demandas da vida e o cara não tem o mesmo tempo disponível que tinha antes. Então, faz muita diferença. É isso aí. Cara, excelente, excelente o papo, excelente as dicas, que Deus abençoe o teu trabalho aí na Igreja de Vila Velha. Agradeço o pessoal que nos acompanhou aqui, que botou o nome certo dos aplicativos ali nos comentários. Agradeço o pessoal que vai ouvir depois isso. Isso aqui vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai pra tudo que é aplicativo, nosso site. Então, você que perdeu aí um pedaço, vai poder ouvir de novo. e cara, você tem alguma palavra final aí pra deixar pra gente, pra se despedir do nosso bate-papo? Acho que o Emerson recebeu uma outra ligação. Travou aqui a tela dele pra mim. Não sei se foi ele, não sei se fui eu que travou. Ou se acabou a bateria do celular. Deve ter acabado a bateria do celular do Emerson. Então, pessoal, a gente já estava encerrando mesmo. Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou a live com a gente. A gente volta na nossa próxima live com o Matheus Rett falando sobre depressão. e ficamos por aqui. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Emerson e o Ministério lá na igreja dele. Então, um bom resto de tarde aí pra quem tá assistindo agora e pra quem assiste mais tarde. de tarde.